A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Indicações para reunião de segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018, Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, quando teremos 10 provas a partir das 18 horas. E as indicações tiveram de ser refeitas em função das fortes chuvas que caem no Rio de Janeiro. E com isso teremos pista de arinha encharcada em todos os pares. O primeiro da reunião, para produtos de 5 anos mais idade, um claiming da categoria M, 1.400 metros nesse paio. Apesar dos 62 quilos no dorso, eu não posso marcar contra o Basile número 4. Ele vem de 3 vitórias consecutivas, vencendo com categoria, com autoridade. Na última, ele superou por 5 corpos o bom Invencible Hill. Creio que ele vá seguir vencendo, mesmo com 62 quilos no dorso. Para segundo, inicialmente havia marcado o Heleno, mas ele é forfé, eu vou ficar com o Pascal, que foi o mesmo que ele superou, ele, Basile, superou na penúltima corrida, isso no dia 23 de dezembro. 4 e 1, a minha ordem, cuidado ainda com o Canadian Boy. Canadian Boy foi superado pelo Basile, isso no dia 11 de dezembro. 4 e 1 e 5, minha ordem. Segundo o páreo, 1.400 metros, um claiming da categoria G, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio e em São Paulo. Nesse páreo, a carreira ficou muito, mas muito favorável mesmo ao Dom Casmurro. Número 3, animal que vem acumulando colocações. O páreo não tem ninguém que o assusta. Se ele não vencer dessa vez, eu não sei realmente quando que será a vitória do Dom Casmurro. Fico com ele. Green Tag Runner, número 2, é o melhor nome para a formação, para a composição da exata. Esse filho do Starve Runner, na última, não foi tão bem assim. Na minha opinião, ele vai melhor na grama. Mas mesmo na areia, com essa turma que ele pegou, ele é o principal rival do Dom Casmurro. A minha ordem é 3 e 2. Terceiro nome, talvez, o ganador pela baliza, pela montaria do El Henrique, mas realmente, esses dois animais, o Dom Casmurro e o Green Tag Runner, destoam os demais. 3 e 2. Terceiro páreo, terceiro páreo da jornada, na distância de 1.100 metros, para produtos de 5 anos e mais idade, sem vitória. Nesse páreo, eu vou optar pela marcação do Mandante Negro. O Mandante Negro venceu duas corridas recentes no Hipódromo do Cristal. Vem numa fase muito boa. As vitórias no sul do país, para Tarumã e Cristal, não contam para efeito de inturmação na Gávea. Por isso que ele vai correr o 100 vitória. A soma de prêmios de primeiro lugar acumuladas pelo Mandante Negro não chega a atingir a premiação de uma vitória. Por isso que ele está no 100 vitória. E acredito eu que essa presença dele nesse páreo vai ser só realmente nessa segunda-feira. Ele é a força absoluta. Eu deixo para segundo o Jurassic Flyer, número 3. Animal que a última vez que atuou na areia encharcada foi um bom segundo lugar para o Negro Jet. Chegando à frente da Lion. Então eu vou ficar com essa ordem. Meia, duas e a três. Lá em número 4 como um terceiro nome. Meia, três e quatro. Quarto páreo da reunião. 1.400 metros. Produtos de quatro anos até duas vitórias. Neste páreo eu acredito que a Rainha Judite número 5. Apesar da presença do Heartcraft que também é veloz. Eu creio que a Rainha Judite seja mais veloz do que ele. Vá conseguir pontear a carreira. Vá encostar na cerca interna. E realmente dará muito trabalho aos seus adversários. As melhores atuações dela foram ponteando a carreira. Creio que ela vai poder fazer isso novamente. E deixar a Raia vitoriosa. Para segundo eu marco o Príncipe Danafer número 1. Vai na condução do Lavor. Animal que atropela forte. Vinha correndo aí com bons animais. Samurai, hiper, mura, espíritos. Chegando perto. Tem um bom segundo para o John Andretti também. É o principal adversário aí da Rainha Judite. Você que vai fazer suas acumuladas especiais. Enfim, suas apostas. Aconselho a encostar aí o Príncipe Danafer. Cinco e um dos demais. Olho vivo aí no Heartcraft número 3. Que vem num excelente momento. Quinto páreo. 1.400 metros. Transferido do gramado. Produtos de 5 anos até 5 vitórias. 6 anos até 6. E 7 anos até 7 vitórias. Páreo realmente bastante categorizado. Forfés aí da aparelha 1. Dício e Messiânico. Também da Firas Road. Foi um páreo difícil de marcar aí com a transferência da pista. Mas a última vez que pisou na areia. O Índio Jari venceu e venceu bem. Por 5 corpos. Creio que ele seja a força do páreo. Eu vou ficar com ele. Deixo o Severo Times número 3. Pra formação da Exata. Ele vem de um excelente segundo lugar em pesos especiais aí pro Magic Citizen. Perdeu por diferença mínima. Antes disso ele havia vencido o Comandante Rodrigo. Severo Times vai dar trabalho aí pro meu escolhido. 6, 2 e 3. Como diferença Big Stick. Número 5. Aí o filho do Elusive Quality. Chegamos ao sexto páreo. 1.100 metros. Produtos de 5 anos até 4 vitórias. 6 anos até 5. 7 anos e mais idade até 6. Nesse páreo. Forfé da Fizento. Número 612. Eu optei pela marcação do Carisco. Número 1. Pegou boa baliza. Vem acumulando bons resultados. Venceu. Depois foi segundo. Na última terminou em quarto. Tá chegando sempre. Tem ligeiro destaque na minha opinião. Vou deixar pra segundo. Jerônimo número 2. Outro animal que depois de tirar segundo. Venceu uma bela corrida. Pra cima do Fitness. Vou deixá-lo pra segundo. 1 e 2. E como diferenças aí. Poderia apontar. Tanto o Don Speed. Don Speed tem vitória na areia. Como também o próprio Nick Mig. Que nas últimas não mostrou. Aquele Nick Mig que nós conhecemos. Vai leve aí na condução do aprendiz Bruno Queiroz. 1 e 2. A minha ordem. Passamos ao sétimo páreo. Sétimo páreo. 1100 metros. Produtos de 4 anos. Sem vitória. No Rio ou em São Paulo. Forfés da Beijo Maldito número 7. E também de Salvaguarda número 8. Nesse páreo eu vou indicar Bolognese número 3. Filha do Crimson Tide. Com 2 segundos lugares. Na última perdeu apenas 1 quarto de corpo. Para o Ivaim. Tem um ligeiro destaque na minha opinião. 2 segundos que eu falava. Foram 2 segundos na areia. Ela vem de 3 segundos. Antes disso ela tinha 1 segundo. Pra Vega Sicília na grama. Enfim. Bolognese tem um ligeiro destaque na minha opinião. Eu vou deixar pra segunda aparelha. Zolano Negro Guap. Que tem um livro de ocorrência grande aqui de ambos. Eles sabem bem mais do que mostraram na última. Convém cuidar. 3 e 1. Agora cuidado aí. Principalmente com essa Yuri Maguas. Número 2. Spring Hailey Mãe Punk. Estava jogada na estreia. Foi na grama. Agora na areia. Ela pode perfeitamente pregar uma peça aí nos meus escolhidos. Possibilidades ainda aí pra os estreantes Miciel. E também Maratônia. É um páreo equilibrado realmente. É um páreo difícil. Podemos ter surpresas aqui. Minha ordem é 3 e 1. Oitavo da jornada. 1.300 metros. Em pista de areia transferida do gramado. Claim da categoria aí. Para produtos de 4 anos e mais idade. Até uma vitória. Nesse páreo. Eu confesso que eu gostava mais do End of Day. Na grama. Mesmo assim. A sua apresentação na areia foi boa. Foi um segundo lugar. Chegou a mais de 6 copos do ganhador. É verdade. Mas a última corrida eu credenciar a brigar pela vitória. Vai ter meu voto. Para segundo. Foi difícil escolher um segundo colocado aqui. Fiquei entre o Vangelis. Que é ganhador clássico no Cristal. Mas até agora não mostrou muita coisa na Gávea. Também o Fopiano. E acabei indo para o lado do Fopiano. Porque ele tem uma vitória para cima do On Control. E do Furo Indômita. Talvez por isso. Mesmo assim é complicado. Ele tem um quinto lugar para o Efectista. Num páreo de turma também. É o suficiente para ele estar aqui entre os possíveis ganhadores do páreo. Minha ordem é meia dúzia e dois. Cuidado com Vangelis. Cuidado também com esse Energetic que vai leve. É um filho do Cristines Outlaw. Pode aí surpreender também o número oito. Nono páreo da reunião. 1.300 metros. Areia transferida do gramado. Claiming da categoria I. Produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória. Nesse páreo eu fui para o lado do Itaguara, número 5. Talvez seja a melhor escolha aqui para a pista de areia. Onde ele venceu. Nas duas últimas ele terminou no terceiro lugar. É um filho do Craft City. Vinha atuando somente pela variante. Agora aumentou 100 metros. Apesar de ainda ser pela variante. Ele pode agradecer o aumento da distância. Os filhos do Craft City vão bem aí. Numa distância um pouco superior. Eu vou deixar para segundo esse animal espanhol. Número 2. Montaria da Aprendiz Vitória Mota. Que vem de quinto. Antes tinha um quarto lugar. Venceu ainda no final de 2016. O Dom Arlindo. Dom Arlindo ganhou. Ganhou do Itaguara. Ganhou do próprio espanhol. Enfim. É um rival de respeito aí o espanhol. Número 2. A mudança de pista deixou a marcação um pouco mais difícil. E dos demais aí. Cuidado aí com o Rokodei. Eu gostava demais no caso da grama. Eu achava que ele ia ser o vencedor. Mesmo assim na areia. Os filhos do Shiroko não sofrem tanto rebate assim. Eu acho que mesmo na areia ele pode surpreender. 5, 2 e 3. E para fechar a reunião. Décimo par. 1.300 metros. Areia transferida do gramado. Claiming. Mais uma vez da categoria. E aí produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória. Apesar da inatividade eu vou com o slogan. Número 1. Sempre foi favorito nas vezes em que atuou. Foram 3 apresentações apenas. Uma em meados de 2016. Uma em abril do ano passado. E outra em maio. Ele enfrentou animais de qualidade. Nota Prince, Peter, Oaks, enfim. Vai pegar esse claiming aqui em plenas condições de vencer na condução do Carlos Lavor. Na minha opinião é uma das boas marcações do dia. Vou com ele. A transferência de pista, na minha opinião, foi até favorável. Ele é partyback no Mamãe Wild Event. Tem tudo para ir muito bem na areia. Para segundo, vou com o Roa Plantagenet, número 9. Suas apresentações na areia são boas. Ele tem vitória, tem segundo lugar nas suas apresentações. É verdade que a vitória dele foi em 2015. Já faz tempo. Mesmo assim, ele tem um segundo lugar num claiming vencido pelo Helene. É mais que o suficiente para figurar nas primeiras colocações. 1 e 9. Dos demais aqui, convém você cuidar. Em especial, o Tordilho Secretário. Ele vinha, quando o corredor no Cristal, ele atuava sempre em turmas fortes. Já tem algumas atuações na Gave. Tem vitória, tem segundo lugar na última corrida. Enfim, vai bem na areia o secretário. Olho vivo aí no secretário. Possibilidades ainda também para o On Control, número 3. Nesse ponto, encerramos as marcações da reunião de segunda-feira. Espero poder ajudar você na composição das suas apostas. Desejo muito boa sorte. E convido você a seguir nos acompanhando nessas indicações em vídeo pelo www.turfanline.com.br youtube.com.br turfanline1 e facebook.com.br turfanline1 Todos muito bom.